É verdade, Fernando. Aconteceu uma reunião em Pato Branco, nesse final de semana, onde líderes aqui do movimento do MAB estiveram com o secretário-chefe da Casa Civil, Valdir Rossoni, até porque foram buscar apoio do governo do Estado para tentar novamente intermediar o que já foi intermediado por várias vezes. O secretário-chefe da Casa Civil, Valdir Rossoni, no momento que conversou com os atingidos, entrou em contato comigo, conversamos sobre a real situação da região, e eu colocava realmente o problema social que Capanema começou a viver, capitão, também os municípios atingidos, com a demissão que está chegando essa semana a 500 pais de família que já estão demitidos e mais 150 no processo de demissão junto aos exames de demissões. É muito preocupante a situação. Eu levei ao secretário Rossoni, até porque, amigos ouvintes do T-News, o movimento foi falar mal de mim, como se eu tivesse alguma satisfação a dar ao governo do Estado ou a qualquer um sobre meus atos, sobre os meus gestos, segundo o secretário Rossoni, foram falar mal da minha atuação aqui contra o movimento. Não sou contra o movimento e não estou do lado de ninguém, estou do lado da verdade, da justiça social e, principalmente, defendendo os interesses da região, interesses dos nossos municípios, em especial aqui de Capanema. Mas não importa. Vamos continuar porque o Rossoni disse, depois de conhecer a realidade, quando eu contei para eles tudo o que estava acontecendo aqui na nossa região, todos os fatos que foram passados à comunidade, a preocupação do comércio, da indústria, das atividades comerciais para o final do ano, o desespero de quem perdeu o emprego, das famílias e, também, a usina desmobilizando o canteiro de obras e demitindo a todo momento, porque é um milhão de reais por dia. Um milhão de reais é o custo da usina por dia. Já pensou? Parado? Um milhão por dia? Quem é que vai pagar tudo isso? Então, o movimento, amigos ouvintes, viu, Luiz Fernando, disse que hoje, segunda-feira, vai dar uma resposta se vai desocupar, se vai realmente desocupar o portão lá de acesso à usina. Agora, eu digo para vocês, em conversa também com o secretário Wagner Mesquita, de Segurança Pública, ele me disse que se não tomarem uma decisão e não desobstruírem o acesso, poderá chamar a Força Nacional para fazer a reintegração ou o interdito proibitório. Então, esse é o movimento, esse é o momento. Espere-se que hoje, então, como falaram para o Rossoni, o chefe da Casa Civil, o movimento dê uma satisfação e retire o povo lá do portão, para que todos nós possamos ganhar com isso. Um abraço e eu volto daqui um pouquinho. Obrigado. 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 Obrigado.